Seu presente está mais ou menos terminado, mas acho que é melhor do que nada. Busquei um presente muito especial. Agora eu percebi que não há nada igual a você. Fácil de ver, mas me estressei, me confundi e quase me perdi. E foi então que eu vi, eu pude perceber que não sei dar presentes, não é tão natural. Busquei algo importante, mas me dei mal, porque não sei dar presentes, espero que afinal o meu presente não estrague essa noite especial. Ai Spike, uma música é um presente tão lindo.